A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer isso, ou qual é? Não esquece, vamos na manha e ninguém se machuca, é entrar, pegar o Edler e sair. Vamos nessa. Agora não tem volta. Usa o scanner case. Eu mudei a imagem infravermelha para destacar os vasos capilares da retina do senador. A resolução deve ser boa o bastante. Puta merda. Por favor, ajuda. Eles me atacaram na troca de turno. Sabiam os nossos horários. Eles começaram a atirar. Deve ser um panteau. Dá para ir com tudo na manha. Vou aqui na sala de segurança para ver o que a gente tem pela frente. Se você quer fazer isso na bala, eu estou contigo. Se você quer fazer isso na bala, eu estou contigo. A coisa está feia. Tem vários deles e reféns também. Cuidado. Tem gente na sala à sua esquerda. O silenciador pode ser útil. Acaba com ele. Ele é inútil. Não antes desse idiota de merda começar a falar. Eu estou perdendo a paciência. Se não quiser levar bala na cabeça, é melhor falar de uma vez. A única pessoa com acesso ao sistema central é o administrador do lugar. Cuidado, case. Te viram. Atira neles. Estou indo até você. Estou indo até você. Estou indo até você. Fácil. Espésirmente. Não, 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 não. Atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu usei um taser de curto alcance. Não é muito forte, mas pode derrubar a gente. Case, olha. O Edler, na cela. Eles ainda vão demorar muito? Eu não sei, mas parece que sabem que a gente tá aqui. Tá tudo quieto na frente ainda. O que foi isso? Acho que tem rato nesse lugar. O que foi isso? O quadro de energia fica lá na parede, à direita da porta. Procura uma luz vermelha. Será que é um pouco? Entendido. O piano. Vai ver se ele também. Vai checar e depois da fiesta. Achou alguma coisa? Tá, vamos voltar Saiu isso? Você tem que zoar um? O que é isso aí? Não importa Entendido Cadê eles? Alguma novidade? Tem nada Explode o quadro de energia Continua procurando Me ajuda aqui Vai, vai, vai Calma, Ada A gente veio ajudar O Woods entendeu o recado Ele falou que você valia o esforço Quero só ver Certo, estamos com ele Boa Agora saiam daí Rápido A gente tem companhia aqui Ótimo Pronto pra ir? Agora sim Eles estão por toda a estação Estão procurando vocês E agora? O duto do elevador é a única saída Tem reforço e carona esperando a gente Que porra é essa? Que é esse cara? Ele é do panteão Um soldado de Elis Ele tá botando armadilhas Ative! Tem inimigo avistado Cargo em tudo Vamos com todos Virar! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigos no escritório. Vamos lá. 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 Espero que o pior. Vamos lá. Espero que o pior. Vamos lá. 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 aqui. , Vamos lá. , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. Vamos lá.